Boas pessoal, bem vindos aos jogos hardcore da Nintendo que não foram especificamente feitos pela Nintendo Este é o segundo take Quero vos falar de Metal Gear Solid da Twin Snakes Este jogo não é um jogo completamente original ou exclusivo não é um jogo completamente exclusivo da Nintendo mas esta versão foi exclusiva da Nintendo e é uma versão de luxo que criou uma série de prequelas e spin-offs que depois do lançamento deste jogo em 2004 preencheram várias consolas por aí a fora Produzido pela Silicon Knights que fez a programação do jogo e editado pela Konami que foi responsável pela arte e pelos cutscenes que foram dirigidas por Juei Kitamura que inicialmente iria deixar as cutscenes deste jogo como elas eram originalmente no jogo da Playstation mas motivado por Aido Kojima ele deu-lhe um twist que, na minha opinião, ficou fabuloso houve alguns fãs que não ficaram agradados com este twist dado às cutscenes que este jogo tem diferentes da versão do Playstation mas, na minha opinião, estão excelentes Este jogo tem vários elementos da jogabilidade de Sons of Liberty nisso realmente distancia-se do Metal Gear Solid da Playstation e a diminuição do sotaque de Mei Ling, Naomi e Natasha uma coisa que eu, por acaso, já tinha mencionado num outro vídeo que tinha feito sobre Metal Gear Solid é realmente que tinha-nos reparado que a Mei Ling que é a mesma atriz que faz a voz dela havia uma enorme diminuição do sotaque todos os atores que tinham feito a versão da Playstation entram neste jogo excepto Greg Eagles que fazia a voz de Gray Fox que aqui a voz dele está a ser feita por Rob Paulson tenho que estar a ler da cabula mas tem que ser mesmo assim este jogo é um jogo único, realmente um jogo que é obrigatório a jogarem-no e não estou a brincar com isto a banda sonora foi feita por Steve Enfin da Silicon Knights e por Norini Coibino isto é com cada nome da Konabi que já tinha trabalhado antes em Sons of Liberty aqui agora umas curiosidades que eu tive a ver sobre Metal Gear na edição de 2008 o Guinness World of Records premiou o Metal Gear Solid com o recorde de uso mais inovador para um comando de videojogo pela luta com Psycho Mantis é curioso mas claro que eu estou a falar para as pessoas que já jogaram este jogo deve-se recordar que é necessário alternar entre as portas entre as entradas do as entradas dos comandos da Playstation agora imaginem numa GameCube que tem 4 entradas a luta com Psycho Mantis ganha uma nova expressão eu na altura lembro-me que passei o jogo não este mas o da Playstation passei o do princípio ao fim sem ajudas e depois mais tarde fui ver as ajudas porque havia sempre um outro item que me tinha escapado e até aos dias hoje até à edição deste vídeo até à emissão deste vídeo é a única forma de jogar este jogo é jogando físico porque ele nunca foi editado para mim de uma forma digital nenhuma outra compilação como já foi feito com a versão da Playstation é a única maneira de jogar legalmente claro ilegalmente há uma série de maneiras portanto é uma experiência única jogar em Metal Gear Solid aqui pegar um comando destes e colocar numa Wii ou numa GameCube é uma experiência única dentro dos videojogos já agora uma curiosidade que eu acabei por encontrar acabei por me cruzar eu sinceramente um fã incondicional de Metal Gear Solid não sabia vocês sabiam que David Brian Hater a voz inglesa de Solid Snake entre outras no videojogo Metal Gear também escreveu o guião do X-Man do filme X-Man de 2000 falo do 2000 porque este é o primeiro que saiu e do Watchmen fantástico este homem é guionista e tem uma voz inacreditável além de ser coautor do argumento do filme X-Man 2 e do Scorpion King uau fantástico portanto tem aqui uma experiência de jogo única só na Nintendo um jogo hardcore excelente e exclusivo da Nintendo é Obrigado.